Queridos amigos, quero dividir com vocês uma importante notícia. Pela primeira vez na história, a nossa tradicional missa de Natal será transmitida numa rede nacional. É isso mesmo, a Rede TV, no dia 24 de dezembro, às 10 horas da noite, na Rede TV. Convido você, seus familiares, a participar deste importante momento para a nossa própria história. Todo o Brasil, unido em oração, junto ao Menino Jesus, abençoando de braços abertos aqueles que estiverem participando deste especial momento. Compartilhem, divulguem, estejam conosco na Rede TV, terça-feira, a partir das 22 horas. Um Feliz e Santo Natal e uma bênção para todos vocês. Muito obrigado.